Driblar o envelhecimento, não ter falhas de memória ou dificuldade para executar tarefas. A fonte da juventude é com certeza o desejo de muitos, mas será que isso é possível? Pelo menos em camundongos, parece que sim. Em 2014, pesquisadores descobriram que, suturando camundongos idosos a camundongos jovens para que eles pudessem compartilhar o mesmo sangue, fazia com que os animais idosos rejuvenescessem. Os animais, que antes apresentavam limitações do funcionamento mental e dificuldades de executar tarefas, tiveram melhora dessas condições. Aparentemente, mudanças no cérebro, como a expressão de genes, o aumento do número de conexões feitas entre os neurônios e uma maior plasticidade, que é um mecanismo relacionado à aprendizagem e à memória, ocorreram após o compartilhamento do sangue jovem. Além de suturar os animais jovens e idosos juntos, eles também fizeram um outro grupo de animais idosos, do qual simplesmente receberam plasma sanguíneo jovem. Plasma sanguíneo é só o componente líquido do sangue contendo proteínas e hormônios, mas sem as células brancas e vermelhas. A infusão desse plasma também resultou numa melhora no desempenho desses animais em testes de aprendizagem e memória. Em 2017, o mesmo grupo de pesquisa resolveu testar se o plasma vindo de humanos teria algum efeito nos animais. Eles avaliaram o plasma de cordões umbilicais humanos, o plasma de doadores jovens, de 19 a 24 anos, e de doadores mais velhos, de 61 a 82 anos. Grupos de camundongos idosos receberam esses três tipos de plasma, e eles confirmaram que o plasma de cordão umbilical humano e de adultos jovens também tinham efeitos benéficos nos camundongos idosos em relação às deficiências cognitivas e neurológicas. Já o plasma de adultos mais velhos não teve esse efeito. Eles foram então analisar o que tinha no plasma jovem que estaria causando esses benefícios. Mais especificamente, quais proteínas no plasma tinham esse efeito rejuvenescedor. Primeiro, eles criaram uma lista de proteínas que são encontradas no plasma do sangue de camundongos e humanos e que têm sua quantidade diminuída com a idade. Duas proteínas que afetam a plasticidade neural foram identificadas. Uma delas já era conhecida, a CSF2. Ela é capaz de reverter o comprometimento cognitivo e a acumulação de proteínas tóxicas em camundongos com doenças de Alzheimer. Mas isso eles já tinham conhecimento, então focaram na outra proteína, a TI-MP2, cujo papel no envelhecimento do cérebro ainda não havia sido estudado. Para saber se essa proteína era mesmo responsável pelo rejuvenescimento, eles injetaram somente a proteína em camundongos idosos e puderam observar os mesmos efeitos benéficos do plasma de cordão. Para demonstrar o papel da proteína na memória, eles injetaram anticorpos neutralizantes da TI-MP2 em camundongos jovens. Assim, a proteína que já existe no organismo de camundongos jovens seria incapaz de realizar o seu papel, já que ela estava sendo neutralizada. Como resultado, os animais jovens se saíram muito mal em tarefas de memória espacial. Os pesquisadores também deram plasma de cordão, mas sem a tal proteína, para outro grupo de camundongos idosos. O resultado foram animais que não apresentaram nenhuma melhora no desempenho da memória. Isso significa que de todas as proteínas e hormônios presentes no plasma de animais jovens, a proteína que estava gerando todos esses benefícios era a TI-MP2. Mas como tudo na ciência, a cada nova descoberta surgem ainda mais dúvidas. Onde será que essas proteínas são produzidas no corpo? Por que sua quantidade diminui com a idade? E como algo que está no sangue pode conversar com o cérebro e ter efeitos na memória? Apesar disso, ensaios clínicos de infusão de plasma jovem em humanos já foram iniciados. Outra possibilidade é a produção dessas proteínas de forma sintética para servir como medicamento. Essas descobertas, apesar de meio vampirescas, trazem esperança para a compreensão do envelhecimento e o tratamento de doenças. se você gostou desse vídeo, curta e também compartilhe. Até a próxima!